Tá bom, tá bom! Mais um bocado! Agora de baixo, de baixo! Deixa a fita, deixa a fita! Tá bom, tá bom! Tá bom! Tá bom, tá bom! Mais um bocado! Tá bom! Tá bom, tá bom! Agora de baixo, de baixo! Deixa a fita, deixa a fita! Tá bom, tá rápido! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Deixa a fita! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom! Tá bom, tá bom!